Olá pessoal, tudo bem? Boa noite. Aqui sou eu, André Ascar, diretamente para mais um CP Responde. E aí, tudo bem com você? Como é que você está nessa segunda-feira, dia 3 de abril de 2023? Seja bem-vindo a mais um CP Responde, número 10, sei lá, depois quando tiver uma tumba aí na frente, vocês vão descobrir que CP é esse. Eu sei que é mais um CP Responde, que eu tô aqui para responder as perguntas que estarão na caixinha, nesse negócio aqui, nesse balão com interrogação, beleza? Manda pergunta lá para eu poder me organizar direitinho e responder as perguntas de todo mundo. Enquanto isso, vocês respondam a minha pergunta. E aí, correu muito nesse final de semana? Teve competição na sua cidade? Conseguiu baixar o seu tempo? Realizar um sonho? Sei lá, foi feliz? É bom, né? Corrida é muita coisa. Ou só treinou? Continuou na construção do seu objetivo? Teve meia maratona, maratona internacional de São Paulo esse final de semana. Maratona internacional de São Paulo sempre agita muito o país inteiro, né? Vem os quênianos de fora e a galera taca o tênis no pé dele e bota eles para correr. E aí, curtiram aqueles túneis maneiros lá de São Paulo, ver a cidade por uma maneira diferente? Que em Brasília também teve corridinha, teve a 21K da galera da Live XP. Um circuito maneiro que tem no Brasil inteiro aí. Bacana também. Bom, já chegou a primeira pergunta aqui. Vamos às... Olha o Renato Silva aí. Oi, já estou correndo 10km. Queria participar de algum grupo da minha cidade. Se você está atrás de participar de algum grupo, vem para o Corrida Perfeita. A gente está no Brasil inteiro. Baixe o aplicativo e entre em contato com a gente. Aquele abraço. Bora! Perguntas. Euler Souza. Como atingir 3km em 12 minutos? Qual treino específico? Euler, não há um treino específico, tá, cara? O que você tem que ter em mente é que 3km em 12 minutos é um pace de 4 minutos por quilômetro. Beleza? Então, você tem que atingir essa velocidade média nesses 12 minutos. Você já tem, de certa forma, na sua mente, então a velocidade que você tem que atingir. O que você tem que segurar? Dependendo de onde você está agora. Pô, não consigo fazer 1km para 4 por minuto. Então, você sabe que você tem que treinar um pouquinho mais de velocidade, muito mais do que resistência, tá? Porque você tem que conseguir atingir esse 1km em 4 minutos, por assim dizer. Porque depois você ainda vai ter que segurar muito mais. Mas como fazer isso? Como criar resistência? Como criar velocidade? Bom, isso é uma estratégia de treinamento, onde você vai trabalhar sim a sua velocidade, vai trabalhar sim a sua resistência. Mas também é interessante você trabalhar a sua técnica, trabalhar a sua força, tudo para te ajudar a atingir o seu objetivo. Não há um treino salvador. Não há aquele treino chave. Pau! Não, é uma constante. E toda a construção para esse treinamento, o que seria o melhor treinamento para você atingir esses 12 minutos em 3km, ou esses 3km em 12 minutos, a gente precisa construir esse caminho. Tem que saber onde é que você está nesse momento. Você pode começar, por exemplo, fazendo um teste. Qual é a sua velocidade? 3km. Quanto tempo você demora para fazer 3km? E assim por diante vai se criando uma estratégia toda personalizada para você. Quer saber como a gente pode fazer isso? Entra para o Clube Corrida Perfeita, baixe o aplicativo e entre com a gente. A gente tem treinos específicos para a TAF, para que você possa atingir com segurança e alegria o seu objetivo. Que no caso aí é fazer os 3km em 12 minutos. Muito obrigado pela pergunta aí, olha. É, a galera não tem pergunta, eu vou no hi-fi. Uhul, vou dar hi-fi para a galera. Uhul, valeu galera da Brasileira. Oh, Cleonir Silva de Jesus. Cara, estou com um problema, com dor no calcanhar. Será que posso continuar correndo? Se essa pergunta estivesse no balão, ia dar uma resposta bacana. Estou brincando aqui, Cleonir. Mas é aí, o próximo que quiser saber a resposta, bota lá no balão, beleza? Cleonir, o calcanhar, cara, é uma estrutura. Não sei se você está falando do osso do calcânio. O primeiro ponto que você pode saber se você pode correr, continuar correndo ou não, é realmente diagnosticar que dor é essa no calcanhar, tá? Dor pode ser muita coisa. Pode ter levado um peteleco, pode ter levado, sei lá, pode ter acontecido qualquer coisa. Um impacto no seu tornozelo. Não só necessariamente o mau uso do seu tornozelo, do seu calcanhar, perdão. Pode ser um esporão. Pode ser uma fissura no osso, no calcânio. É difícil, mas acontece. Então é bom investigar essa dor. Se ela passa, se não passa, beleza? Para aí saber se pode continuar correndo ou não. Desculpa se não foi claro. Olha lá do balão, ó. Elvânia Luiz, como manter um pace numa maratona? Tipo manter entre 6 a 6,30 até o final? Essa é uma pergunta bem legal. Sabe por quê? Porque esse 6 a 6,30, ele é um range, né? Uma variação ali, né? Ficou por ali, né? Entre duas etapas. É interessante que você consiga, com a sua preparação, com o seu condicionamento físico, fazer com que isso esteja próximo ali da sua zona aeróbia. Nem tanto para dentro da sua zona anaeróbia. Digamos assim, né? Zona 1, zona 2, zona 3. Se você pensar de forma fisiológica, quais seriam as zonas de intensidade para o seu organismo. Então, nesse sentido, você tem que fazer com que essa sua velocidade que você deseja fazer numa maratona não seja algo tão pesado para o seu organismo. Beleza? Então, você tem que conseguir puxar esse 6 a 6,30 para ser algo entre a sua zona aeróbia e a zona anaeróbia. Que é uma zona onde não vai te gerar tanto desconforto, tanto estresse. Agora, como que você prepara o seu corpo para fazer com que esse pace fique nessa zona, né? Aí é treino. Treino direitinho. Treino justo. Aí é treino ajustado, melhor dizendo, para a sua condição. Se você já tem, vamos lá, esse pace dentro de você, você está pensando só em estratégia de prova, aí são outras questões. Primeiro, você tem que construir essa velocidade dentro de você e depois a estratégia. Porque muitas vezes você pode ter a velocidade dentro de você, só que dentro de uma estratégia de prova kamikaze, você acaba, sei lá, queimando a largada, faz muita força no começo, depois no final você já quebra e já não consegue manter o pace até o fim. Então, para você ter essa estratégia, existem algumas estratégias, né? Eu diria até diversas. Mas você pode manter o pace mais linear, né? Você vai lhe mantendo devagarzinho sempre, né? Sempre naquela questão, sem variar muito a velocidade no qual você aplica. Ou então, você pode fazer um pouquinho mais de força no começo, depois você relaxa e depois faz muita força no final. O que seria o J. Ou então, o J invertido, que você faz mais força no começo, e depois você dá uma relaxada no meio, depois faz uma forcinha no final. E são estratégias para você conseguir atingir o seu objetivo, tá bom? Agora, para a manutenção do pace, nada melhor do que treino, alimentação e hidratação durante a prova. E usar um calçado confortável para você que não te perturbe a mente. Tá bom? Espero ter te ajudado, Elvânia, para como manter um pace numa maratona. Excluir, valeu. Diego, caceta, agora apareceu um monte aqui. Peraí, deixei no Diego aqui. Diego PD, corre em trail. Corre em trail e fui ao parque da cidade pela primeira vez. Me senti muito forte correndo no plano. Meu pace foi de 4,23 nos 5 quilômetros. Parabéns, Diego. Correu bem, cara. Tá legal, tá legal. Interessante você mudar de terreno. Isso é uma dica que eu sempre dou para os nossos alunos. É variar o terreno. Mudar, trabalhar a sua percepção sobre a corrida, sobre o seu movimento. É muito importante isso, eu acho. Para você aprender mais sobre o seu corpo, é interessante você correr em outras superfícies. Quando a gente corre em trail, às vezes tem uma certa dificuldade maior para você estabilizar o seu corpo. O chão é irregular e com isso você gasta mais energia para se equilibrar e nem tanta energia para se deslocar. E com isso, quando você vai para uma superfície mais plana, rígida, por assim dizer, você gasta menos energia para se equilibrar e bota essa energia para se deslocar. Por isso que às vezes traz essa percepção ou até mesmo uma facilidade para correr. Beleza? Fabiana 1202, o que comer antes de uma prova de 21 quilômetros? Eu não gosto de comer nada. Ué, beleza, então não comi nada. Você está bem? O grande ponto desse do que comer antes de uma prova, antes de um treino, antes de uma distância, depende muito do objetivo dessa prova, desse treino. Uma prova de 21 quilômetros, às vezes você pode terminar em uma hora, como os quenianos, os brasileiros elite. Ou então, você pode fazer em duas horas, duas horas e meia. Dependendo do tempo que você vai ficar em esforço da atividade, e se for forte ainda, se for muito intenso, é pior ainda para você ficar em jejum. Mas, dependendo do tempo da atividade, você vai ficar muito tempo sem se alimentar, sem, vamos lá dizer, repor os carboidratos necessários para o seu organismo. E o principal fonte de carboidrato, ou fonte, comedor de carboidrato, é o nosso cérebro. E se não tem carboidrato, ele fala, ô, para aí, doido, o que você está fazendo tanta força aí? E, ó, desacelera esse negócio, eu preciso de energia aqui para não pifar. Então, o seu desempenho pode ser diminuído com a falta do açúcar no seu organismo. Então, é bom você montar uma estratégia para comer ao longo da prova. Não necessariamente você precisa comer antes da prova. Você pode iniciar em jejum, não tem problema nenhum. Mas você tem que repor o carboidrato para você conseguir manter um bom desempenho. Porque a gente já tem uma certa reserva de carbo, né? O glicogênio muscular, ou então o hepático. Eles conseguem suprir essa necessidade ali no começo, não há tanto. Mas, daqui a pouco, seus estoques vão caindo e vai abrindo o alerta lá no seu cérebro. Então, é importante, se você não for comer nada, não coma nada, você se alimentar ao longo do seu treino, tá? Para você não quebrar no meio do caminho. Valeu pela pergunta, Fabiana. Paula Magalhães 2... Cadê? Paula... Pronto, tá aqui. Paula Magalhães 2... Amanhã eu vou correr 10 quilômetros com o meu amigo. O que é melhor eu comer antes? Ô, Paulinha, eu não sou nutricionista não, Paulinha. Como eu acabei de falar também, ó... Você pode não comer nada. Depende muito da intensidade do que você vai fazer. O interessante é que você não coma nada que vai pesar, né? Que vai ficar brigando ali na sua barriga. Tá bom? Com coisas leves. Estou fazendo treino de fortalecimento gratuito que tem no app de vocês. Só ele já é o suficiente? Muito obrigado pela pergunta, Paula. Bom, só ele é o suficiente para você ter uma melhor percepção do seu corpo, para você ter um ganho de força, né? Mas depende muito do seu nível em qual você está. Se for um nível profissional, vai romper as montanhas do Alasca, alguma coisa desse nível, desse sentido. Talvez necessite de um acréscimo, tá? Aí um ajuste de carga, botar um pouco mais peso. Mas para meros montagens como os nós, sim, ele é o suficiente. Sim, você já tem uma grande ajuda na sua corrida. Beleza? Vai na ferra. E depois volta aqui para contar para a gente. Obrigado pela confiança, viu, Paula? Taxinha spam. Não é spam, é. Envio muito amor e votos de sucesso de Portugal. Amo os vossos vídeos. Pô, valeu, taxinha. Valeu, valeu. Obrigado pela confiança aí do outro lado do oceano. Como elevar o VO2 máximo? Com treino, taxinha. Com treino. O que acontece? O VO2 é a nossa capacidade, né? De oxigenar, por assim dizer, o nosso organismo. O VO2 máximo. O quanto que a gente consegue de captar o oxigênio e colocar na nossa corrente sanguínea. Como que a gente está fazendo tudo isso, né? Existem maneiras da gente conseguir melhorar essa capacidade, né? De conseguir reter mais. E o treino é uma das principais, não é mesmo? A gente pode colocar aqui treinos intensos que vão te ajudar com isso. Treinos longos também te ajudam com isso, ok? Os HIITs ajudam com isso também. Os treinos muito curtos e muito intensos. Então tem várias maneiras de se elevar o VO2 máximo. Mas nenhuma delas passa pelo treino, tá? O treino consistente. Não tem o segredo, não tem o treino do VO2 máximo. Faça essa série de 2 de 200 com 500 e uma cambalhota no meio que você vai elevar o seu VO2 em 5% em duas semanas. Não, isso é mentira. Mas o treinamento, sempre fazendo o trabalho de treinos contínuos, treinos de limiar, treinos tempo, né? Treinos mais longos com intensidade mais baixa. Ou então treinos curtos de velocidade. Que também ajudam a trabalhar a capacidade do seu organismo. Então nesse sentido vão te ajudar a elevar o VO2 máximo. Eu não tô aqui pra falar, esse é o melhor treino. Mas muitos são bons treinos pra isso, tá? E vai sempre depender em que nível você está. Qual é a sua capacidade atual. Quanto menos capacitado você tiver, quanto mais baixo for o seu VO2 máximo. O seu VO2, né? Qualquer exercício que você for fazendo, vai ficando mais fácil de você subir. Mas cada vez que você precisar exigir mais do seu organismo, você vai precisar de outros treinos. Treinos mais estruturados, mais específicos, mais fortes. Os mais longos, beleza? O importante é estar em movimento e treinando. Se quiser uma boa planilha de treinamento, vem com a gente. Vamos lá, vamos treinar no CubCP. Valeu pela pergunta, Tachinha. Diego PD, existe algum tipo de treino para alargar e aumentar a capacidade dos pulmões? Rapaz, se alarga o pulmão, eu acho que a gente ia ter que abrir as costelas ali. Ia dar um problema ali, ia ter que rachar, cortar, colar. Acho que não ia ser uma boa não, cara. Mas aumentar a capacidade dos pulmões era mais ou menos a questão do VO2, né? Que a gente vinha falando aqui. A capacidade da gente colocar oxigênio, retirar gás carbônico dos sangues. É o treino, cara. Não tem o treino chave, não tem esse segredo. Parem de buscar o segredo escondido do milionário. Ou então do maratonista queniano intergaláctico. Treino, gente. Treino é uma coisa simples, só que ela tem que ser consistente e equilibrada, beleza? Não vai existir aquela chave mágica. É treinar constantemente, dando o estresse e a recuperação necessária que o seu organismo precisa. Assim você vai conseguir alargar e aumentar a capacidade dos seus pulmões e correr daqui até o além, infinito e além. Que aí vai dar, beleza? É treino, é treino. Não tem o treino chave pra isso, tá? Desculpa se eu não te respondi direito, Diego. Mas vamos nessa. Treinando consistente. Isso precisa de uma planilha de treinamento. Que vai te ajudar com isso tudo. Te dando treinos fantásticos no meio do caminho. Vem com a gente. Treinar no Clube Corrida Perfeita, cara. Um grande abraço. Boa noite. Boa semana. Eu, Jaqueline Oliveira. Qual o melhor plano CP para quem vai iniciar? Valeu, Jaque, pela pergunta. Olha, se possível, eu aconselho a ir para o plano personal do CP. E se der, vai logo para o plano personal CP1. Que aí você vai ter o acompanhamento mais próximo possível do treinador. Tá? E é isso. O que eu recomendo é o melhor sempre. Tá? Mas nem sempre o para você é o que encaixa. Às vezes você não é uma pessoa que quer muito feedback do treinador. Que não quer um acompanhamento de perto. Que você só precisa de uma planilha de treino para você ir treinando. E de vez em quando faz uma revisão na planilha. Então às vezes nem precisa da revisão na planilha. Você segue fielmente o que está lá. Você não tem muitas dúvidas. Então depende muito do seu perfil. O que eu aconselho é preencher lá na amnese. E ir testando com a gente. Vendo o que é melhor para você. Se possível, vai logo para o CP1. Para ter o acompanhamento do treinador. Se você viu. Ah, não é para mim isso aqui. Você pode mudar o de plano no meio do caminho. Não tem problema. Tá bom? Até encontrar um melhor plano para você. Mas o importante é você estar treinando com a gente. Vambora, Jaqueline. Vamos treinar junto. Lembrando que já temos treinos presenciais em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília. E dia 22 de abril a gente começa no Nordeste. É, vamos pular lá em Salvador. Vamos pousar lá. Inicie o treino presencial do Corrida Perfeita lá em Salvador. E eu estarei lá puxando um super treino com a galera. Então, se você é da Redondeza. Se é de Salvador. Se você está aí em Manaus e quer dar um pulo em Salvador para treinar com a gente. Vambora. Vamos lá. Vamos treinar junto. Vai ser fantástico. Obrigado pela pergunta, Jaque. Aquele abraço. Bons treinos. Vamos treinar junto. Bom, não há mais perguntas. São 7 horas e 51 minutos. E acho que já falaram um monte aqui também. E ele, tá vendo? Eu perdi o fio da... E o... Como é que é o... O fio da meada. Pronto, ó. Tô rolando tudo pra cima. Não tô vendo nada que vocês estavam falando. E a câmera tá balançando. Pronto, ó. Hi-fi pra geral. E... Beleza. Ó o Renato aí. Vem correr as 10 milhas, garoto. Em vitória. Vou sim, Renato. Vou encaixar esse negócio aí no meu calendário, cara. Eu acho que se não der pra eu ir esse ano... Ano que vem eu vou. Ano que vem eu vou. Esse ano eu tô muito no mato. Mas, porra, daria pra encaixar amarradão. Uma grande prova do Circuito Nacional, garoto. E uma grande festa. Quero ir. Gosto do Espírito Santo também. Tem umas praias maneiras. Bom, galera. Ó a Karen Cristina. Ontem foi a minha primeira corrida de competição. Cinco quilômetros. Espero que tenha curtido, Karen. Curtiu? A vibe é muito boa, né, cara? Aquele clima é maneiro. Eu curto muito a competição no dia de prova. Aquela nervosismo. Ontem eu tive prova aqui, né? A gente correu. E pra variar eu cheguei na hora certa mesmo. Foi um minutinho ali, ó. Meia hora. Meia hora. Trinta segundos antes do... Pé! Vambora. Larguei. Não fiquei... É lógico. Chegar na hora é muito mais fácil, né, gente? Não ficaria afoito. Preocupado. É ansioso pra começar. Você já chega chegando e pronto. Já vai correndo. Já tá quente. Nem tem aquela chance de esfriar no meio do caminho. Foi bem legal a corridinha aqui ontem. O clima tava bom. Tempo meio fechado. Ainda deu uma chuvidinha. Uma chuva escada. Acenando pra todo mundo. Valeu, galera. Tem gente querendo entrar ao vivo aqui com nós? Vamos ver. Não tá aqui fazendo nada mesmo. Alternan. Você apertou esse negócio errado ou você... Vamos trocar uma ideia? Olha lá. O garoto 2022. Foram 20 mil pessoas. Ih, Alternan. Valeu, cara. Então fica pra próxima. Depois a gente troca ideia, então. Alternan. Alternan. Apertou o botão errado, né, garoto? Eita, lasqueira. Apareceu um monte de pergunta aqui já. Não apareceu. Apareceu nada. O Instagram dando pau aqui. Beleza, galera. Outra parada interessante da prova ontem que eu fiz é que eu fui sem tênis de placa de carbono, né? Aquelas coisas todas. Pô, eu escolhi. Eu até deixei no carro o meu tênis. Eita, lasqueira. O tênis ficou no carro. Já esqueci um tênis no carro depois que você corre? Imagina o cheiro que não fica dentro, né? Ih, lascou. Tem que levar pro Lava Jato depois. Pois é. Aí eu corri com o meu tênis mais baixo. Tênis que eu amo, cara. É o Wazig de Tartasil 6. Pô, ele é levinho. Fica que nem uma luva no pé. É fantástico. Exige um tanto da panturrilha porque ele é baixinho. Não tem nada, né? É praticamente pé no chão mesmo. Você sente bem o chão. Você sente a vibração. Você trabalha bem o impacto. É, o impacto você tem que trabalhar, cara. Mas é a seu favor, tá? Força de reação do solo. Te levanta pra frente e tal. Pá. Trabalha isso tudo. Pô, foi bem legal. E é diferente. Porque fazia tempo que eu não fazia força. Fazia tempo que eu não corria no asfalto assim também. Então, tá pra... Pois é, mas é diferente. A exigência muscular e como que você faz. E como que você, de certa forma, perde um desempenho. Eu uso um potenciômetro. O stride, né? E ele mede um tanto da reação. Legs pre-stiffness, né? Que é a questão do stiffness muscular. Como é que você... O tempo que você demora. A rigidez que você empata. É interessante ver como é que muda de um tênis pro outro. Como que você corre. Tem uma corrida muito mais rígida com tênis mais baixo do que os tênis de placa mais macios. Mas eles trazem uma energia, uma potência do além. E te fazem correr mais rápido. E também gastar mais dinheiro. Pois é. Eu sempre recomendo. Você quer chegar na frente de alguém? Pô, vai lá e investe no tênis de placa de carbono, né? E tal. Mas se é só por você mesmo. Vai só no tênis que é confortável, cara. Não precisa ficar lascando o seu bolso, não. Tá bom? Mas se também você tem dinheiro pra isso. Tá tudo certo. Vai lá. O mundo é seu, cara. Pô, gasta com tênis. Com 150 tênis. Compra roupinha também. Tá tudo certo. Mete aquela do Kenyan lá que fica legal. Fica parecendo um keniano. É bacana. Bom. Então, galera. 7h56. Não temos mais perguntas. Só vou acionar para mais 20 pessoas aqui. E aquele abraço. Olha a Estela. E aí, Estela? Correu? Ah, a doutora Natália Ortopedia também entrou. E aí? Muita gente com o joelho machucado da corrida, doutora Natália. Fazer tiros mais fortes que o seu ritmo de prova pode ser prejudicial. Nunca, rapaz. O tiro tem que ser mais forte do que o seu ritmo de prova. Beleza? Se essa pergunta tivesse no balão, até que eu aprofundava mais ela. Mas como não está, e já estamos perto das 18 horas e temos uma longa semana pela frente. Olha o Duda. Fala, Andrei. Para quem corre em altimetria, vale a pena considerar o pace ajustado do Strava High? Não. Quando ele fala correr em altimetria, o que seria isso? Quando você sobe muito, desce muito, você tem uma grande variação do seu terreno. O Strava inventou um negócio lá que é o pace high. Que aí ele faz um númerozinho que ele inventou lá. Dentro do algoritmo. Essa é a palavra tão famosa hoje em dia. Ele tem um algoritmo para representar. Se você não estivesse subindo ou descendo, se você estivesse no plano, qual seria o pace que você estaria executando? Porque a gente sabe que quando a gente sobe, a gente diminui o nosso pace, porque fica mais difícil de correr contra a gravidade, levantar o nosso corpo. Nesse sentido, eles inventaram esse tal de pace high. E tem muita gente, principalmente a galera do Trail, que corre muito subindo e descendo. Então, para ter uma noção do quanto que seria aquela força que você fez subindo 10 mil metros no plano, qual seria o pace? Pô, eu corri a 10, 11 minutos por quilômetro na subida. Se eu estivesse no plano, quanto seria? Seria 3,30? Tá, mas e aí? Não dá para levar muito em conta isso para nada. Você pode considerar a própria coisa na própria coisa. Não extrapolar essa ideia para outra. Que seria realmente aquilo. Pô, se eu não tivesse subido mil metros, eu teria batido o meu recorde de 3,30 nos 10 quilômetros. Não, é diferente. A exigência muscular é diferente. Não é tão simples assim. Tá bom? Eu acho que não vale, não. Não tem para que, não. Valeu, Duda. E na próxima vez, bota no balão, por favor, tá, cara? Aquele abraço. Bons trens. Bons trens aí para a galera do CP de São Paulo. Fiquem bem. Galera do CP do Rio. Galera do CP do Brasil afora. De Portugal, das Europas, da China e do Paquistão. Aquele abraço. Fiquem bem. Uma boa semana. E até a próxima. Tragam perguntas na segunda-feira que vem, hein? Valeu. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL